Um Drão Um Drão Um Drão Não pense na separação Não despedace o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito Imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadora Cama de tatame Pela vida fora Trão Os meninos são todos sãos Os pecados são todos meus Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão Quem poderá fazer Aquele amor correr Se o amor é como um grão Morre e nasce trigo Vive e morre pão Amém Amém Quando Obrigado.